7 de janeiro é habitualmente o dia mais quente do ano em Santiago do Chile. A média das temperaturas máximas verificadas nesse dia ao longo dos anos tem sido 29 graus Celsius. Para o dia mais fresco do ano, essa média é de 14 graus Celsius. Usem uma função trigonométrica para representar a temperatura em Santiago do Chile. E quando referimos a temperatura, na realidade o que estamos a falar é da média das temperaturas máximas. Usando 365 dias com uma duração de um ano. Recordem que a 7 de janeiro é verão em Santiago. O primeiro dia primaveril, no qual a temperatura atinge os 20 graus Celsius, e novamente quando dizemos a temperatura estamos a falar da média das temperaturas máximas, acontece quantos dias depois de 7 de janeiro? Vamos resolver isto em duas partes. Primeiro vamos tentar definir uma função trigonométrica para representar a temperatura em Santiago do Chile. Temos as temperaturas em função dos dias, em que os dias correspondem ao número de dias que passam depois de 7 de janeiro. Quando tivermos uma função trigonométrica que represente esta situação, então poderemos responder à segunda parte, que é, no fundo, a questão que nos é colocada, e que diz o primeiro dia primaveril, no qual a temperatura atinge os 20 graus Celsius, acontece quantos dias depois de 7 de janeiro? Para pensarmos nisto, vamos começar por tentar esboçar um gráfico com as informações que temos. Vão ver que com o esboço vão perceber rapidamente porque é que nos dizem logo à partida que esta situação pode ser representada por uma função trigonométrica. Como estamos a falar da variação da temperatura ao longo do ano, as nossas estações do ano são periódicas e as temperaturas vão subindo e descendo consoante a respectiva estação. Se olharem para as temperaturas médias ao longo do ano, para qualquer cidade, elas vão ter um aspecto que se assemelha a uma função trigonométrica. Vamos então desenhar este eixo aqui. Vamos desenhar o eixo horizontal, onde vamos indicar a passagem dos dias. Vamos usar a letra D para indicar os dias. E não se esqueçam, são os dias que passam depois de 7 de janeiro. Portanto, aqui na origem, a abscissa corresponde a 7 de janeiro. E no eixo vertical? No eixo vertical, vamos representar a temperatura em graus Celsius. Então, vamos ver. O nosso máximo é 29. Portanto, não precisamos de representar valores superiores a este. 29 graus Celsius. Este é o valor máximo que a média das temperaturas irá atingir. E depois, na origem, temos os 0 graus Celsius e vamos marcar também aqui os 14 graus Celsius, que correspondem à média mais baixa das temperaturas. Então, a nossa média das temperaturas máximas vai variar entre estes dois valores. O nosso máximo vai ser 29 graus Celsius. E já sabemos que vamos ter esta média de temperaturas no dia 7 de janeiro. E a média mais baixa das temperaturas máximas atinge os 14 graus Celsius. Vamos, então, ter 14 como o mínimo da nossa função. Representar esta situação por uma função trigonométrica é uma boa ideia, porque ao longo dos anos as temperaturas variam de forma cíclica, de forma periódica. Se aqui temos o dia 7 de janeiro e, se avançarmos 365 dias, 365 dias, voltamos a ter um novo dia 7 de janeiro do ano seguinte. Se aqui temos a média das temperaturas máximas nos 29 graus Celsius, voltamos a ter essa mesma média aqui, um ano depois. O mínimo destas médias de temperaturas vai ser atingido a meio caminho entre as abscissas que correspondem a estes dois máximos. Portanto, vamos ter um ponto aqui. E a nossa função vai ser algo deste género. Vou desenhar aqui o que acontece junto ao mínimo da função. Aqui em cima será algo deste tipo. Temos um máximo aqui. Ok, não está a ficar mal. E depois temos outro máximo aqui. E vou unir estas duas partes e cá está. Temos o esboço de uma parte da função trigonométrica e, como o período da função é 365 dias, ao avançarmos 365 dias de 7 de janeiro a 7 de janeiro do ano seguinte, voltamos a encontrar um máximo da função. Tendo em conta este esboço, gostava que tentassem definir a função que corresponde a este gráfico. Vamos dizer que no eixo vertical temos a temperatura em função dos dias. Por isso, vamos ter T em função de D. Tentem determinar a expressão para esta função e lembrem-se que já sabemos que será uma função trigonométrica. Já tentaram? Vamos então avançar. Talvez estejam a pensar, isto parece ser uma curva de um cosseno ou de um seno. Qual é que devo usar? Bem, na verdade, podem usar qualquer uma delas, mas vamos resolver com aquela que me parece ser a mais simples. Vamos ver. Se isto fosse em ângulos, quer fossem medidos em radianos ou em graus, qual destas funções trigonométricas começa com um máximo? Quero eu dizer, qual delas tem um máximo quando o ângulo tem amplitude zero? É o cosseno. O cosseno de zero é 1. Já o seno de zero é zero. O que não corresponde ao máximo dessa função. Portanto, vamos usar o cosseno. Vamos usar uma função cosseno. Temos que T de D vai ser igual a algum valor de amplitude vezes a nossa função cosseno e vamos ter algum argumento para esta função cosseno e à frente vamos ainda acrescentar alguma translação. Vamos então pensar como podemos encontrar os elementos que nos faltam para definir a função. Vamos traçar aqui uma reta horizontal que fique a meio entre os valores do máximo e do mínimo da função. Essa reta vai estar mais ou menos por aqui. E a que temperatura corresponde? Queremos o valor que fica a meio entre 29 e 14, que no fundo é a média entre esses valores. Ora, 29 mais 14 é 43, e 43 a dividir por 2 é 21,5 graus Celsius. Então, a função que queremos definir está a 21,5 unidades acima da função cosseno simples, digamos assim. Se tivéssemos apenas uma função cosseno sem nenhuma alteração, a reta que fica a meio entre o máximo e o mínimo encontrar-se-ia sobre o eixo das abscissas, ou seja, em T igual a zero. Mas neste caso, a reta encontra-se em T igual a 21,5. Por isso, vamos acrescentar à nossa expressão mais 21,5, o que fará subir toda a função. Esta parcela resulta na translação que temos na vertical de 21,5 graus Celsius no sentido positivo. Agora, qual será a amplitude? A amplitude corresponde a quanto nos afastamos desta reta que traçamos aqui a meio. Aqui estamos 7,5 graus acima da reta. E aqui estamos 7,5 graus abaixo dessa mesma reta, ou seja, menos 7,5 graus. Portanto, a amplitude desta função é 7,5. O afastamento máximo da função em relação a esta reta é de 7,5. Esta é a amplitude da nossa função. E agora falta-nos pensar no argumento que vamos ter nesta função cosseno. Sabemos que este argumento vai estar definido em função dos dias, mas não chega. Sabemos que quando passam 365 dias, queremos que todo este argumento corresponda a 2π. Então, quando D é 365, queremos que o argumento seja igual a 2π. Portanto, podemos escrever aqui 2π sobre 365. Talvez vocês já saibam de cor as fórmulas que facilitam o determinar desta expressão. Eu nem sempre me lembro das fórmulas e, por isso, gosto mais de voltar a deduzi-las quando preciso. A fórmula diz que escrevemos aqui 2π a dividir pelo período da função. Mas também podemos pensar assim. Quando decorre o equivalente a um período da função, que neste caso é 365 dias, queremos que o argumento do cosseno seja igual a 2π. Queremos que percorrer um período da função corresponda a dar uma volta completa no círculo trigonométrico. E podemos verificar que isto funciona. Se D for 365, quando multiplicamos 2π sobre 365 por 365, o argumento fica apenas 2π. E com isto concluímos a primeira parte desta pergunta. Conseguimos representar a variação da média das temperaturas máximas verificadas ao longo do ano em Santiago do Chile através de uma função trigonométrica. Noutro vídeo vamos responder à segunda parte. Proponho que tentem já fazê-lo sozinhos antes de ver este vídeo. E deixo-vos uma pista. A referência, o primeiro dia primaveril, vai ser importante para a resolução. ... ...